Uma ideia bem inteligente. Perda! 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 Oh, meu Deus! Perda! Perda! Então, Elizabeth, qual foi a maldição que o Troll colocou em Phineas? Bom, a lenda diz que, daquele dia em diante, os descendentes de Phineas seriam cada vez mais burros e... burros e... burros. É, quando me contrataram como lixeiro, não sabiam que eu sou de verdade Ernest B. Orwell? Predestinado! Senhor do refugio! Um homem que tem domínio do seu meio ambiente! Um brilhante inovador no fértil campo da reciclagem! O czar das latas, barão das batatas, o rei do papelão! Ah, não! Esse botão me deixou na mão! Richard! Richard! Vem ajudar! Richard! Richard, alavanca! Richard! Alavanca! Richard! Alavanca! Richard! Alavanca! O povo! Richard! Alavanca! Richard! Alavanca! Alavanca! N cafeter! Alavanca! Se esvagado.